Fala Brasil, estou aqui novamente no quintal da minha amiga Fernanda, minha amiga e vizinha né Fernanda para ver o que mudou nas plantações dela aqui, tem um bom tempo que eu fiz aquele vídeo, então bora lá para o vídeo então pessoal, quando eu vim aqui, eu trouxe umas mudas para ela, não foi todas as que estão aqui e ela está querendo saber o que é, e nós viemos ver, porque depois daquela chuva esse é o funcho, Fernanda, esse é o funcho, aqui a capuchinha, está linda aqui pode comer, você pode pegar aqui e comer, só que ela é picante lá a salsinha, você sabe né, salsinha, olha o pé de graviola dela, o pé de graviola dela gente, está perdendo a folha, porque é tempo mesmo, lá de casa também os tomatinhos, lá na minha mãe também, Fernanda, está cheio de pezinhos de tomate eu vim aqui hoje, para ver, qual que você quer saber, isso aqui é a casa do brecho você pode pôr até no suco uma folha, mas ela serve para infecção urinária, é para chá mas você pode pôr uma folha no suco também, vamos ver o que tem mais aqui, as caninhas dela né, essa cana esqueceu o nome, não sei se é a caiu, a bananeirinha, bananeirinha e depois eu vou filmar o chuchu branco ali ó, chuchu branco, pessoal, aqui né, aí o pé de chuchu, da outra vez não tinha chuchu não né, Fernanda aqui pessoal, olha que bonito, eu não tenho desse não, esse é o branco, esse é o branco então aqui foi uma das mudas que eu trouxe para Fernanda, que é o maracujá, e está lindo, pelo visto está lindo é só colocar mais um, é só colocar um galho para ele subir, que aqui ele já vai subir direto para o pé de amora ali está a espada de São Jorge, ela gosta você plantou a ruda ali né, a ruda gente, eu trouxe para ela aqui o pé de bordo, e o pé de chuchu gente, é na beira da casa, olha essa e o pé de tomate ó, tomate grande tá, vou falar assim agora vamos ver o pé de amora gente, olha que bonito olha, cá está vendo, o pé de amora deu muito, vamos ver se eu consigo pegar os frutos gente, deu muita carregada de amora os passarinhos vão fazer a festa olha só o pé de amora quando eu vim aqui, não, já tinha dado né, agora está dando tudo novamente então pessoal, olha só, vou dar um zoom aí no pé de amora, olha de amora está carregado, e é uma delícia né, muito bom né, o chá e a fruta também os passarinhos agradecem aqui eu parei na bananeriga né, como sempre as galinhas devem pular aqui na tela e comer as folhas e comer outro, é o pé de chuchu branco né, eu não tenho o dele aqui a dama da noite, ela dá a flor e ela só abre a noite outra flor aqui também, e aqui eu não sei o nome, você sabe Fernanda? não, minha irmã chama de liro e a flor, ela some na terra, a batatinha e depois a da flor agora olha o tempo dela abrir agora gente, o destaque hoje, eu queria mostrar para vocês o destaque vai ser o pé de ipê amarelo gente, é agosto, olha só o ipê que ela tem é uma benção de Deus, que eu falei outro dia, que eu vim aqui para filmar no dia que tivesse florido olha só o ipê o pé de ipê a benção de Deus, que Deus dela tem esse aqui no quintal, não sei se ela foi a que plantou olha lá, as abelhas já estão aí, estão tudo lá ó polinizando as flores, está lindo ó olha só pessoal engraçado que do lado de cá não floriu tanto mas vai florir ainda, vai florir ainda, e vai lotar de flor você pode ter certeza vira um tapete amarelo nossa, é lindo, a flor, a árvore lá da rua, dá também um tapete, é toda pequenininha, é tapete amarelo é usado, fazer o chá da folha o chá da folha do funcho e pode, olha, colher, colher a semente e fazer o chá da semente a gente aqui, é o pé de limão olha como que já está agora é a época das flores e, ó, já tem fruto, ó já tem bastante limão olha como que vai dar olha como que vai dar o limão olha pessoal tá limão assim, ano, viu, Fernando? vai, graças não, vai me dando, vai ah, não, só eu falo com você tá e aqui, outro pé de limão, parece que é o galego ah é o galeguinho o galeguinho o galeguinho e o siciliano nossa, a receita desse aqui, ó elas usam muito a receita então, o pé de limão olha, gente, tá cheio de flores agora é a época das flores é orgânico, hein? é, orgânico vamos passar aqui, vamos ver o pé de laranja Bahia o meu pé de laranja já começou aqui aqui, já começou a dar o pé de laranja está lotado de flores olha só ela é anandinha, né? não, isso aqui deve ser enxerto, né? comprar de enxerto, né? óleo de flor quanta laranja vai dar aqui? muito bom, né? tudo natural, né? quando eu vim aqui, não tinha não tinha nem flor a ameixa também a minha está carregada a dela também está o pé de acerola ainda não é tempo a lavar a ameixa dela que está um verde a minha está muito madura muito, muito o pé para depois eu fechar estou mostrando as plantas e depois eu fechar aqui ver o que tem mais de planta porque ela queria saber algumas plantinhas ali quais eram né? que eu gente, eu amei amei o IP agora ainda tem o IP rosto, amarelo tem IP de tudo que é cor aqui esse privilégio é o amarelo aqui o pé de romã tem uma lá em cima solitária mas ó, olha de flor eu acho a flor da romã muito bonita mas eu colo toda semana a romã? eu adoro a gente fala que adoro as coisas a gente adora primeiro Deus ela está molhando lá está molhando com a mangueira mas segunda deu uma chuva abençoada, né? fez um estrago mas foi na cidade mas foi uma chuva abençoada para as plantas, gente olha só a flor da romã é um mimo ai, eu amo planta amo animais amo a Deus primeiro depois as coisas que Deus que é as bênçãos de Deus tudo bênçãos de Deus olha quanta romã vai dar aqui a lá de casa deu tanto a primeira vez ó, mais, ó está ventando, gente, ó aqui nossa, ela mora num lugar privilegiado uma vista olha o céu, pessoal que lindo é, vou virar agora mesmo para as montanhas aqui está o pé de maçã né ela podou ele, ó ela falou que nunca deu esse ano vai dar eu creio que parece que está saindo alguma coisa eu não sei se é broto olha só eu não sei se é broto, gente, ó aqui, ó não sei então, eu acho que esse ano ela vai dar apesar que o passarinho não vai deixar parar mas é assim mesmo faz parte deu, deu fruta é coisa ameixa lá em casa nosso morcego faz a festa aqui, gente aqui o pé de manga ó pequenininho, olha só como que está é tudo bênçãos de Deus e, gente a gente é privilegiado, né por essa montanha linda lá, ó não vou baixar muito não para não vai sair casa né, das pessoas essas montanhas longe aqui, ó muito bonita então é isso aí mas eu fico doido com esse catavento que o Zé faz então, pessoal foi isso aí hoje foi revendo o quintal da Fernanda aqui e contemplando o pé do IP as flores do IP então eu deixo para vocês um bom dia agradeço a todos aí que estão se inscrevendo no canal e tchau fiquem todos com Deus